O que é isso? Vamos lá. A melhor parte foi 3 anos. A bunda é que o amor é que é a festa. O que é isso? O que é isso? A festa é a festa. O que é isso? 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 Obrigada! A minha vida éiał que eu não quero ter que trazer minha vida Amém. 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 Amém.